Olha só, quatro equipes representam Paranaíba nos Jogos da Juventude. A competição começou nesta terça-feira. Esta é a primeira etapa da maior competição escolar sul-mato-grossense que ocorre em Campo Grande e vai até o dia 23 de maio. Alex Santos tem mais detalhes. Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul começam nesta terça-feira com disputas nas modalidades basquetebol e futsal para estudantes atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. E com uma novidade, diferente das edições anteriores, as equipes serão seleções municipais, substituindo a representação por escolas. O evento é realizado pelo governo do estado por meio da Fundesporte, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. E Paranaíba será representada por quatro equipes, sendo uma de futsal masculino, formada pela Escola Estadual Manuel Garcia Leal, também uma de futsal feminino da Escola Estadual José Garcia Leal, uma de basquete feminino da Escola Caminho e uma de basquete masculino da Escola Prever Objetivo, ambas particulares. No mês de junho também haverá mais duas etapas de outras modalidades e o município também participará com equipes de vôlei masculino e feminino, handball masculino e feminino, além de vôlei de praia masculino, atletismo e tênis de mesa masculino e feminino. De acordo com o secretário de Esportes Municipal, de 10 a 12 de junho, em Campo Grande, a etapa será voltada para atletas de atletismo, tênis de mesa e vôlei de praia. Já de 15 a 20 de junho, os jogos escolares terão como etapas as modalidades de vôlei e handball. Esta primeira etapa da maior competição escolar sumatogrossense ocorre na capital e vai até o dia 23 de maio e com números impressionantes de participantes. São 1.068 atletas de 58 municípios e ao todo aproximadamente 1.500 pessoas estão envolvidas, somando-se técnicos, equipe médica, organizadores e também dirigentes.